Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora ele causar as lágrimas de dor Durante tanto tempo fortes tão belas Possuíam perfume do mais por amor Porque deixastes que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar É hora de se preparar e ao Senhor buscar Em constante oração É hora de unir as forças Porque Deus opera onde há união É hora de esquecer a guerra E pensar na terra Fama e dar de Deus Ó, vamos começar agora Porque já estamos na última hora É hora de estender as mãos Em prol da multidão Está do outro lado É hora de reconhecer Que Deus vai requerer De quem está parado É hora de sair ao campo E ver o mundo em pranto No abismo escuro Por que não começar agora Já que estamos na última hora Por que não começar agora Já que estamos na última hora Nosso Deus ainda é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Quando a provisão do homem falha A de Deus se faz presente Desfazendo os planos do inimigo Transformando a noite em plena luz Aconteça o que acontecer Eu vou permanecer Levando a minha cruz Deus é mesmo assim O homem diz que não E ele diz que sim Quando não há jeito Quando não há jeito Ele tudo faz E a tempestade Logo se desfaz Deus é mesmo assim Faz O que o homem não pode fazer Quando todos dizem Não há solução Deus estende a mão Com grande poder Deus é mesmo assim O homem diz que não E ele diz que sim Quando não há jeito Quando não há jeito Ele tudo faz Quando não há jeito E a tempestade Logo se desfaz Deus é mesmo assim Faz O que o homem não pode fazer Quando todos dizem Não há solução Deus estende as mãos Com grande poder Com grande poder Com grande poder Amém.